Olá pessoal bem-vindos hoje com mais uma aula de enigmas lógicos vamos falar do famoso tijolo quanto pesa esse tijolo porque quanto pesa que tem que descobrir quanto é que pesa esse tijolo primeiro né porque porque esse tijolo aqui ó ele tá dizendo que um tijolo pesa um quilo mais meio tijolo tem um tijolo aqui ó um tijolo pesa uma massa aqui ó de um quilo mais esse meio tijolo metade desse tijolo aqui quando eu tenho um tijolo com uma massa de um quilo e meio tijolo a balança fica em equilíbrio eu quero saber quanto pesa um tijolo e meio eu quero saber quanto que é isso aqui pessoal ó vou botar o tijolo aqui um meio tijolo quando eu coloco esse meio tijolo aqui o que que acontece a balança desce isso aqui sobe porque sobe porque um tijolo mais meio tijolo vai ser mais pesado do mais do que um quilograma né então eu já sei que um tijolo e meio pesa mais do que um quilograma é mais eu preciso descobrir quanto que vale a medida de um tijolo só porque eu sabendo quanto é a medida né de um tijolo quanto pesa um tijolo eu vou saber quanto pesa meio tijolo beleza então se você já gostou do tema desse vídeo já te convido para se inscrever no meu canal eu sou odécio pereira professor de matemática e instrutor de informática do canal classroom tecnologia inteligente então te convido para você clicar em baixo clique no sininho para receber novidades em tecnologia e inscreva-se também no canal então vamos nessa que esse vídeo tá muito bom hoje o enigma do tijolo então pessoal aqui temos que descobrir então quanto que é o valor de um tijolo quanto pesa um tijolo então vamos abrir aqui o outro vou fazer para vocês matematicamente matematicamente falando então vamos lá vou dizer que o tijolo eu vou chamar de x então vamos lá tijolo vale x se o tijolo vale x então vamos lá vamos montar a nossa equação tijolo pesa x igual a um quilograma mais meio tijolo é isso que o exercício me disse que o tijolo pesa meio quilo a um tijolo pesa um quilo mais meio tijolo se um tijolo é x meio tijolo é x sobre dois perfeito pessoal muito bem então agora aqui vamos tirar o m m c ok porque temos uma fração aqui tirando o m o m m c vai ficar assim o m m c é dois né lembra daquela regrinha aqui embaixo tem um embaixo do x tem um embaixo do um tem um dois dividido por um é dois dois vezes x dois x então vai ficar dois x igual dois dividido por um é dois dois vezes um dois mais dois dividido por dois é um dois um vez x x muito bem então vamos terminar de fazer essa equação e vai ficar assim esse x vem pra cá diminuindo dois x menos x igual e sobrou o dois aqui né e continuando dois x menos x é o próprio x então x igual a dois x igual a dois tijolo não é igual a x então o tijolo mede dois quilogramas o tijolo pesa dois quilogramas danado descobrimos quanto que é meio tijolo meio tijolo vai ser um quilograma um quilograma muito bem portanto um tijolo mais meio tijolo é igual a quanto a três quilogramas três quilogramas fechou nosso enigma aqui gente olha só muito bem ó então aqui ó se um tijolo é dois meio tijolo é um um tijolo mais meio tijolo são três quilogramas só calcular o nosso a nossa equação né eu chamei de x um tijolo que pesa um quilo mais meio tijolo tirando o mmc chegamos à conclusão que é dois quilogramas então é isso aí pessoal ó o tijolinho aqui ó esse tijolinho vou colocar aqui ficou um tijolo mais meio tijolo ele pesa quanto um quilo não pesa três quilogramas para balança ficar em equilíbrio né eu tenho que ter três três desses aqui né onde é que tá o outro opa vamos lá aqui três quilogramas né um dois um dois três aqui três quilogramas aí a nossa balança fica em equilíbrio legal pessoal entenderam a explicação então a alternativa aqui seria a alternativa c né três quilogramas porque porque um tijolo pesa dois meio pesa um dois mais um três e temos que colocar aqui no lado da balança três quilogramas e legal pessoal pode dar um print aqui na tela se você quiser resolver ela em casa né e é isso aí então espero que tenham gostado do vídeo eu sou Odessio Pereira professor de matemática um abraço a todos e até a próxima olá pessoal bem-vindos hoje com mais uma aula de enigmas lógicos vamos falar do famoso tijolo quanto pesa esse tijolo porque quanto pesa que eu tenho que descobrir quanto é que pesa esse tijolo primeiro né porque porque esse tijolo aqui ó ele tá dizendo que um tijolo pesa um quilo mais meio tijolo tem um tijolo aqui ó um tijolo pesa uma massa aqui ó de um quilo mais esse meio tijolo metade desse tijolo aqui quando eu tenho um tijolo com uma massa de um quilo e meio tijolo a balança fica em equilíbrio eu quero saber quanto pesa um tijolo e meio eu quero saber quanto que é isso aqui pessoal ó vou botar o tijolo aqui um meio tijolo quando eu coloco esse meio tijolo aqui o que que acontece a balança desce isso aqui sobe por que sobe? porque um tijolo mais meio tijolo vai ser mais pesado do que um quilograma né então eu já sei que um tijolo e meio pesa mais do que um quilograma mas eu preciso descobrir quanto que vale a medida de um tijolo só porque eu sabendo quanto é a medida né de um tijolo quanto pesa um tijolo eu vou saber quanto pesa meio tijolo beleza? então se você já gostou do tema desse vídeo já te convido para se inscrever no meu canal eu sou Odécio Pereira professor de matemática e instrutor de informática do canal Classroom Tecnologia Inteligente então te convido para você clicar ali embaixo clique no sininho para receber novidades em tecnologia e inscreva-se também no canal então vamos nessa que esse vídeo está muito bom hoje o enigma do tijolo então pessoal aqui temos que descobrir então quanto que é o valor de um tijolo quanto pesa um tijolo então vamos abrir aqui o outro vou fazer para vocês matematicamente matematicamente falando então vamos lá vou dizer aqui o tijolo eu vou chamar de X então vamos lá tijolo vale X se o tijolo vale X então vamos lá vamos montar a nossa equação tijolo tijolo pesa X igual a 1 kg mais meio tijolo é isso que o exercício me disse que um tijolo pesa meio quilo ah um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo se um tijolo é X meio tijolo é X sobre 2 perfeito pessoal muito bem então agora aqui vamos tirar o MMC ok porque temos uma fração aqui tirando o MMC vai ficar assim o MMC é 2 né lembra daquela regrinha aqui embaixo tem 1 embaixo do X tem 1 embaixo do 1 tem 1 2 dividido por 1 é 2 2 vezes X 2X então vai ficar 2X igual 2 dividido por 1 é 2 2 vezes 1 2 mais 2 dividido por 2 é 1 1 vezes X X muito bem então vamos terminar de fazer essa equação vai ficar assim esse X vem para cá diminuindo 2X menos X igual sobrou o 2 aqui né continuando 2X menos X é o próprio X então X igual a 2 ah X igual a 2 o tijolo não é igual a X então o tijolo mede 2 2 o tijolo pesa 2 kg danado descobrimos quanto que é meio tijolo meio tijolo vai ser 1 kg muito bem portanto 1 tijolo mais meio tijolo é igual a quanto a 3 kg fechou nosso enigma aqui gente olha só muito bem então aqui se um tijolo é 2 meio tijolo é 1 1 tijolo mais meio tijolo são 3 kg só calcular a nossa equação eu chamei de X um tijolo que pesa 1 kg mais meio tijolo tirando o MMMC chegamos a conclusão que é 2 kg então é isso aí pessoal o tijolinho aqui esse tijolinho vou colocar aqui ficou 1 tijolo mais meio tijolo ele pesa quanto 1 kg não pesa 3 kg para a balança ficar em equilíbrio é eu tenho que ter 3 desses aqui né onde é que está o outro opa vamos lá aqui 3 kg né 1 2 1 2 3 aqui 3 kg aí a nossa balança fica em equilíbrio legal legal pessoal entenderam a explicação então a alternativa aqui seria a alternativa C 3 kg por que? porque um tijolo pesa 2 meio pesa 1 2 mais 1 3 temos que colocar aqui no lado da balança 3 kg legal pessoal pode dar um print aqui na tela se você quiser resolver ela em casa né e é isso aí então espero que tenham gostado do vídeo eu sou Odessio Pereira professor de matemática um abraço a todos e até a próxima tchau